Olá! O 15 de Piracicaba conheceu sua terceira derrota no Campeonato Paulista. O Alvinegro foi goleado pelo Palmeiras no Barão por 4 a 1. Para o técnico Narciso, a arbitragem prejudicou a equipe piracicabana, com o pênalti não marcado a favor do Inhoquim e a não expulsão de um dos jogadores do Palmeiras. Este resultado deixa o 15 ainda em quarto lugar no Grupo C, com 5 pontos, mas coloca a equipe na 18ª posição geral na zona de rebaixamento. Na última semana de programação do Sesc Verão 2016, o nome de peso vem a Piracicaba. É a bicampeã paraolímpica Fabiana Sugimori. Ela será a atração principal de um encontro aberto ao público, às 10h da manhã, no Teatro do Sesc Piracicaba. Depois, a ex-nadadora vai ao Parque Aquático para participar de uma vivência sobre a modalidade. O evento é gratuito. O técnico da equipe feminina do 15 de Piracicaba, Ariel Rodrigues, dará prioridade a atletas locais na formação do elenco para a temporada de 2016. De olho no Campeonato da Associação Regional de Basquete, o treinador planeja fechar o time neste final de semana, com 12 ou 13 jogadoras. O Inhoquim iniciará os treinos na próxima terça-feira. O time disputará o torneio da ARB, os Jogos Regionais e os Jogos Abertos. Daniele Moura para o Minuto Líder. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri